Bem, para você que não resgatou ainda a skin grátis da App Game, tá? Vou estar resgatando aqui na conta de um inscrito aqui, tá? Ele já me mandou o e-mail e a senha dele aqui. Vou estar resgatando aqui pelo celular através do GeForce. Caso você também queira resgatar essa skin e não tem como. Se não tem PC, joga pelo PS ou pelo Xbox, tá? Vou estar deixando meu WhatsApp aí na descrição do vídeo aí. Basta você entrar em contato comigo aí que a gente conversa aí para a gente estar resgatando também a sua skin aí, tá? Já estou com a conta aqui do inscrito aqui. Ele me mandou o e-mail e senha. Vou estar entrando aqui com o e-mail e senha dele aqui, tá? Lembrando que se a sua conta for autenticada, se a sua conta for autenticada, vai pedir esse código aqui, tá? Vocês podem ver que depois eu coloquei 100 e-mail dele ali, pediu esse código que foi enviado para o e-mail dele. Já me mandou, já coloquei o código ali. Agora eu já estou tendo acesso à conta dele aqui. Vou estar abrindo aqui o Fortnite. Lembrando que eu estou no celular aqui, tá? Através do GeForce, para poder estar resgatando essa skin aí, grátis aí da época aí para ele aí, tá? É porque como ele não tem PC, então não tinha como ele resgatar. Mas como ele me mandou o e-mail e senha aí, eu tive acesso à conta dele aqui. Estou entrando aqui pelo GeForce para estar resgatando essa skin aqui, que é o Fofo Noel, né? Skin que está grátis aí pela Epic. Bem, a gente já está criando a conta dele aqui. Agora a gente vai estar efetuando aqui o resgate aqui da skin. Caso você não tenha resgatado, não tenha como resgatar aí, basta entrar em contato comigo, tá? Meu zap está na descrição do vídeo aí, tá? Basta que você me mande aí uma mensagem aí que a gente conversa aí, para a gente estar resgatando para você essa skin aqui, tá? Essa skin bem bonita. A gente vai estar entrando aqui na loja do Fortnite aqui. Já estou vendo a conta aqui do inscrito aqui, tá? A gente vai estar entrando na loja para estar resgatando essa skin para ele aí. Lembrando que você não apoia ninguém na loja do Fortnite, poder apoiar a minha tag aí. Minha tag é clavegain02, com isso você já está me fortalecendo muito aí. Bem, a gente já está com a skin aqui. Você pode ver aí que ela é grátis. A gente vai estar fazendo o resgate aqui. Uma skin bem bonita aí. Ainda mais que é grátis, né? Eu já resgatei na minha conta principal já. Falta resgatar também na minha conta secundária. Mais uma vez, lembrando que se você quiser resgatar essa skin, tá? E não tiver como ela está resgatando, basta você estar entrando em contato comigo aí que a gente vai resgatar para você. Ou senão você pode estar baixando o GeForce aí. Criando uma conta aí, tá? E resgatando você mesmo. Lembrando que se a gente tiver a assinatura do GeForce, vai estar enfrentando filo aí. Vai demorar um pouco aí. Mas você consegue, tá? Está resgatando também. Bem, você já viu que a gente já adquiriu a skin aqui dele aqui, ó. O resgate já foi feito. Agora a gente vai na aba de skin deles aqui. E vai estar verificando aqui, ó. Você pode ver que a skin já está aqui. Vou estar equipando aqui. Vocês viram que realmente funciona aqui pelo GeForce. A gente está resgatando essa skin totalmente de grande aí. A gente já resgatou. Você pode ver que a skin já está no log aqui. E de mais uma vez, eu quero sair se você não põe em mim na logica ao final. Essa tag é Plaguein02. Um abraço e até o próximo vídeo.